Música Vamos parar aqui mesmo Vamos lá rapidão, mano, pra ver o copo desse trem, esse trem aqui, tá ligado? Aquele pique, só bora, rapaziada A vinha tá como? Aquele pique, né? Bom, acabamos de sair de lá, velho É... tem quatro pontos, velho 20 foi assim Aqui a van, ó, dá uma lavada, velho Oh, no, 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 no A gente não dá pra filmar, mano Ó o som lá atrás, ó A função no talo, hoje não é meu dia, velho Música Música Vivendo tudo que eu quis, conheci por lá de tudo o país Sabia que todo o tempo ia me recompensar Se não aceito estou em mim, agora estou de férias Estou tomando jeans, quando eu não tinha um topo Mas só depois de filha, não Hoje não direto, chega a ver, eu tô normal Mas não via lá, é a forma que atrai o visual Like é só o que eles querem, só o que eles querem O pé é mais que isso, um barco de notar de cheque Aí, pretão Pretão, ó Rapaziada, uma coisa, espero que vocês curtam a qualidade, mano A qualidade, acho que vai ficar melhor, mano Acho que vai ficar melhor, né Então, rapaziada, espero que vocês curtam, deixa o like aí, mano Isso é realmente como um teste, mano Isso é realmente como um teste esse vídeo A bichona aí, ó Bichona branca Manda um salve aí, vai Manda um salve Ah, meu Deus do céu Bom, rapaziada, mano, tô aqui Já se passaram bastante tempo Aqui a noite, agora já 10 horas da noite, mano E é o seguinte, velho Deu aquela hora lá Eu sentei no meu PC lá pra me editar o vídeo, mano E acabou que minha mãe precisou da minha ajuda Correr atrás dela lá Então acabou que meu dia foi basicamente aquilo, mano Correr atrás de peça de van E agora eu tô indo buscar meu irmão, mano Só pra vocês terem a bichinha primeiro, né Rapaziada É só bola, né, mano E aí, olha os homens ali, associada Não os homens não, é ambulância, não é real Abaixa aí entre eles Porque estão trampando, tá ligado Enquanto é uma pessoa doente lá Enquanto é um trabalho de lá Então a gente Passa por respeito mesmo Então, só bola, rapaziada Percebi que o quadro de Santana é bem ruim Então, mas É o que a gente tem, né Por 30 pontos que nós não é rico, não, rapaziada Por 30 pontos que você tá de bom tamanho, velho E aí, amor, o que você vai fazer? Vem conhecer, não vai sair, perigo, eu vou levar um pouco mais aqui Vem conhecer, não vai sair, perigo, eu vou levar um pouco mais aqui Vem conhecer Ih, é o Zona É o Zona É o Zona De papão na mão Aconte sua pão Eu amo sua vó Para de um cadastrado Lá deste pomega Onde volta De papão Onde volta De papão Olha o bichão lá, olha Esqueceu a chave Olha, a luz toda fodida, só funciona a onda Vai funcionar tudo aqui, olha Quer ver, vamos ver se está funcionando Aí, olha Agora ficou bom A quebrada, a quebrada Vou ver esse bagulho da questão do áudio, tá ligado? Vou ver se eu procuro o microfone E vou fazer o seguinte, rapaziada Vou pôr ela aqui na minha cabeça E gravar o Zolê, mano, na cabeça mesmo E o povo vai ver e vai Que porra é aquela? Que moleque tá doido? Não, mas vamos sim, rapaziada Porque isso fica melhor A dirigibilidade, tá ligado? Não precisa ficar segurando a câmera na mão e tal Então vai ficar bem mais da hora, mano É uma coisa também, mano Vou colocar mais pra nessa van Daqui um mês a dois meses O meu carro vai chegar Então, mano Esse aqui tá sendo como provisório Se vocês fizeram um vídeo mais específico Do que tem som aqui Eu gravo pra vocês E eu tô com um grave partner de 12 lá Um cara preto lá Não deu papo nela aqui Porque o espaço é muito limitado Aqui dentro dessa van, tá ligado? Mas tá bom, rapaziada Hoje o meu dia foi muito corrido E isso tá sendo o vídeo Se você gostou, não esquece Deixa o seu like Tomara que esteja iluminado Olha que legal E, mano Se você é novo aqui Se inscreve, velho Que tá sendo a nova fase do canal E vai ser bem da hora A gente tá junto nessa Tá ligado? Então tamo junto, rapaziada